Muito boa tarde Brasil, estamos começando mais um Falando Francamente, vocês viram que hoje de uma maneira mais animada que de costume, porque a gente está contando com todos os fãs, os chaves maníacos aqui com a gente, todo mundo esperando para poder fazer perguntas, para Edgar Vivar, o seu barriga, muito obrigado pela presença, vocês podiam vir todos os dias que o nosso programa vai ficar mais animado ainda, estão convidados aí, legal, muito legal, e olha gente, daqui a pouquinho ele vai chegar, hoje estão os fãs aqui, pessoal da imprensa, porque a entrevista coletiva com Edgar Vivar, com o seu barriga, acabou de acabar, ele só foi tomar uma água, dar uma descansadinha e daqui a pouquinho ele vai estar aqui para responder, não só as perguntas dos fãs que aqui se encontram, como perguntas de fãs do Brasil inteiro, isso aqui é só uma amostra, a gente tem na nossa página do Falando Francamente, mais de mil perguntas para ele, para vocês terem uma ideia, eu disse isso para ele ontem, ele ficou absolutamente espantado, vou ter que responder a todas? Falei não, porque muitas perguntas, inclusive são repetidas, as pessoas querem, enfim, saber tudo, tudo no show. É muito emoção. É mais do que meu coração pode soportar. Tá vendo? Eles, eles, eles estavam cantando e já estavam quase chorando lá atrás, tá bom? Vou subir de novo, senta aqui Edgar. Por quê? Tá? Senta aqui ó. Por quê? Por quê? Alguma ensinação? Só para você ficar mais confortável. Não, 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 perdoa. Olha só. E aí? É essa brincadeira que eles queriam fazer, realmente. Obrigado. 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 Você, prazer te conhecer pessoalmente. Tinha que ser o chato de novo. Tinha que ser o chato de novo. E aí E aí E aí E aí Tá aí, né? O seu barriga também canta. O seu barriga está mais conforme com... Tá aí, olha, sabe cantar música de gentile e queria saber que bonita sua o quê? Que bonita sua roupa. Bonita sua roupa? Exatamente, agora deu pra entender, né? Os espanhols diz que bonita sua vecindade. Que bonita vecindade. Hum, tá certo. Vecindade é a vizinhança. 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 Que bonita vizinhança. É, aí não daria, e ficou que bonita sua roupa. Não é? E tava mais ridículo. É o vídeo da cidade del chavo. Não faltar meu centavo. Era vida de verdade. Vin onde és el chavo. Toda mi roupa é um autêntico remiendo. À veces no me banho. E a roupa da vez, mas sem querer querendo Que bonita vecindade Que bonita vecindade É a vecindade de Chavo Não dá meio centavo Mas é vida de verdade Você disse na nossa entrevista no México Que o Chaves não teve um último capítulo Simplesmente acabou Mas você se lembra do qual que foi o último a ser gravado? Foi uma escolhida Uma escolhida, mas não me lembro exatamente Estava ideado o programa assim Certo Que poder se ver sem nenhuma sequência Excepto o programa de Acapulco Certo E outro onde o Chapulhinho Colorado Le conta a escuelita A história de Blancanieves Todos os demais programas são independentes Os outros Vamos voltar aqui para o auditório Todo mundo levantando a mãozinha E tem perguntas que não acabam mais Senga, quer responder, diga? Vai responder Vai curar Tem um Chaves aí? O que é Bacurau? Não é do Chaves Não é do Chaves Não é do Chaves? O que é? É um código meu Ah, é um código seu? Então está certo Ih, meu Deus do céu O que você achou do Brasil? Gostou, não gostou? Claro que me vai gostar Como não me vai? Que pergunta Claro que me gusta, muito E mais, o Brasil já não vai estar no mapa Me lo llevo aqui O senhor também E mais, o Brasil já não vai estar no mapa Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Prometemos Despedimos Despedimos Sem dizer Adeus chamados Pois já veremos Obrigado Despedimos Despedimos Muitas 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 Mães 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 Pessoal de Pouco Obrigado Obrigado Boa noite, dona Florinda Até amanhã, sua barriga Tenha bons sonhos Boa noite Tchau Professor giratóis Boa noite